Nos últimos séculos, a expectativa de vida dos humanos foi elevada de 30 para 72 anos. A pobreza extrema foi reduzida de 90% da humanidade para 9%. O número de mortes numa guerra foi reduzido por um fator de 20. E o número de mortes por fome foi reduzido por um fator de 100. Mesmo quando o terror da peste ressurgiu e assolou o mundo em 2019, a causa foi identificada em poucos dias. O genoma do vírus foi sequenciado em questão de semanas as vacinas foram desenvolvidas e administradas em um ano. E o número de mortes foi uma fração daquelas de outras pandemias históricas. Nada disso teria sido possível sem a ciência. Olá, meu nome é Ildis Filete. Eu sou doutor em ciências, professor e pesquisador na Universidade Federal de São Paulo. Esse é o Projeto Verbe Científica. Eu apresento agora o primeiro vídeo de uma longa série onde você vai aprender todos os detalhes de como a ciência funciona, de como nós, humanos, somos falhos e de quão importante é o pensamento crítico e o ceticismo para o nosso bem-estar, tanto coletivo como individual. Eu chamo esse conteúdo de série porque está no YouTube. Se estivesse na universidade, eu chamaria de curso, porque no fundo é isso que você terá aqui, um curso sobre o pensamento científico. Aqui você terá acesso à caixa de ferramentas necessárias para desenvolver o seu pensamento crítico, racional, lógico e cético, para que você venha também a pensar como o cientista pensa. Aliás, essa caixa de ferramentas era o que Carl Sagan chamava de Kit para Detecção de Mentiras. Ao longo dessa série, eu vou apresentar aqui todas as ferramentas desse kit, que são conteúdos que vão agregar muito valor ao seu intelecto, conteúdos capazes de aprimorar a sua forma de pensar, o seu raciocínio, a sua lógica e a sua racionalidade. Se isso for relevante para o seu desenvolvimento pessoal, se inscreva no canal e ative o seu sininho para nunca perder nenhum vídeo nosso. Apesar da relevância notável da ciência, muitos eventos atuais deixam claro para todos um fato que já era conhecido por alguns. As massas e os governantes não compreendem como a ciência funciona. Essa ignorância tem levado muita gente a negar a ciência, o que é avaliado hoje como um dos maiores riscos para a humanidade. É claro então que é preciso munir a nossa sociedade, principalmente os mais jovens, com ferramentas úteis para que eles venham a moldar o futuro, não pelos riscos e pelo medo, mas sim pela segurança e pela racionalidade. E é pensando nisso que a Verbe Científica está lançando essa série, uma coletânea de vídeos que vai explorar os pontos cruciais da racionalidade humana, bem como o funcionamento da ciência, seja como uma ferramenta ou seja como um processo. A série terá 74 vídeos divididos em 7 partes diferentes, onde eu vou apresentar os elementos que embasam o pensamento crítico, o ceticismo científico, os pressupostos da ciência, seu método e suas limitações. Além disso, eu vou discutir também os vários meios pelos quais você pode se enganar e se iludir, independente de quão inteligente e bem formado você seja. Todos os vídeos serão ilustrados e elucidativos, numa linguagem acessível e ainda assim precisa. Sempre que possível, o tema em questão será discutido com base em exemplos práticos. Para você ter uma compreensão precisa e global da ciência e do pensamento crítico, você deve assimilar algumas ideias-chave e desenvolver certas habilidades específicas. Essas ideias e habilidades foram compartimentadas nas 7 partes que compõem essa série. As pessoas mostram não conhecer aspectos básicos relacionados ao pensamento científico, como, por exemplo, a diferença entre opinião e fato ou entre crença e conhecimento. A maioria das pessoas não sabe o que significa ser cético e não pensa de forma crítica. Isso é um potente esteroide para a irracionalidade e mina qualquer tentativa de diálogo útil na busca por soluções. Então, na primeira parte dessa série, você vai conhecer alguns elementos básicos do pensamento científico e que vão levar você a perceber a relevância de ser um cidadão crítico e reflexivo. A ideia aqui é que você venha a aprender a pensar como um cientista pensa. Para isso, você vai precisar saber como é que a ciência funciona. É disso que trata a segunda parte dessa série. Nela, eu vou apresentar, entre outros elementos, o método da ciência, que é o cerne do pensamento científico. Vou apresentar também os critérios que nos permitem distinguir o que é ciência e o que é pseudociência. Para acessar um pensamento claro e racional, não basta que você tenha um método. Ele é necessário, mas não é suficiente. Você precisa reconhecer que o empreendimento científico é conduzido por humanos. Pessoas, como quaisquer outras, com intestinos e emoções, que se equivocam, que são inerentemente falhas. E são justamente as falhas no pensamento humano, como os vieses, as heurísticas, as falácias, entre outras nuances, que eu vou discutir nessa terceira parte. Ainda que fosse possível livrar o pensamento dos vieses e das falácias, Ainda assim, você teria que lidar com as limitações neurofisiológicas que acomete o seu cérebro. Aqui você vai reconhecer as falhas comuns da memória e da percepção, e também alguns efeitos notáveis que normalmente desafiam a nossa racionalidade. Essas limitações ou falhas do funcionamento da mente são os tópicos da quarta parte da série. Você é enganado o tempo todo, e uma das principais formas de ser levado ao engano é por meio de análises superficiais de estatísticas e de probabilidades. Nós humanos somos muito ruins nisso, mas não é porque nós não sabemos matemática básica. Nós somos ruins em um nível fundamental e intuitivo. Nós superestimamos as chances de eventos raros, ao passo em que nós subestimamos as chances de eventos comuns. Na quinta parte dessa série, você vai perceber as armadilhas que o pensamento estatístico pode lhe apresentar e as suas consequências, que muitas vezes podem ser trágicas. Negacionismo, fake news, teorias da conspiração, superstição e outras formas de desinformação são pervasivas no mundo contemporâneo. Essas formas anticientíficas de ver o mundo estão disseminadas por todas as partes. Elas contaminam o pensamento, se misturando com informações verídicas, causando confusão e levando você, invariavelmente, às piores decisões. Nessa sexta parte da série, você vai saber por que esse tipo de pensamento é deplorável e por que eles devem ser combatidos. Hoje, mais do que nunca, nós estamos imersos num mar de informações vindas de todas as direções sobre todos os temas. A princípio, cada um de nós, independente da nossa qualificação, pode produzir a própria informação ou a própria teoria sobre qualquer assunto. Nós podemos nos tornar os donos da verdade. Essa é uma realidade atual que foi estabelecida e favorecida pela internet. Nessa sétima e última parte, você vai aprender as melhores formas de lidar com os vários tipos de desinformação que nos chegam através das mídias. Você só será capaz de transitar com segurança pela vida, de forma livre, independente, fazendo boas escolhas, se você for letrado. E quando eu digo letrado, eu não me refiro apenas à mera bagagem que você adquiriu na escola. Eu falo de habilidades cognitivas mais úteis para a vida prática. Habilidades relacionadas não somente ao conhecimento científico básico, como também a fatores cognitivos, estatísticos e midiáticos. Ao longo de todas as partes dessa série, eu vou discutir cada um desses tipos de letramento, detalhando os tópicos principais de cada um deles. Como eu mencionei antes, Carl Sagan se referiu a esses tópicos como o kit de detecção de mentiras. Você deve adquirir e ativar esse kit sempre que novas ideias lhe forem apresentadas. É este kit que vai dar você a base para pensar de forma racional e crítica. Se as novas ideias passarem pelo teste do kit, Então, elas podem ser aceitas, mesmo que de maneira provisória. Caso contrário, elas devem ser rejeitadas. O que eu vou apresentar nessa série nada mais é do que um guia para uma forma sofisticada de pensar. Uma forma de selecionar e classificar ideias como muito prováveis ou muito improváveis. O conteúdo dessa série foi baseado em várias fontes que serão mencionadas na descrição de cada vídeo. Mas, em particular, foram usados os escritos de vários cientistas contemporâneos, como Daniel Kahneman e Stephen Pinker, de filósofos e historiadores da ciência, como Naomi Oreskes e Máximo Pilioti, e dos mais afiados divulgadores das ciências nos dias atuais, como Michael Shermer e Stephen Novela. A presença de Carl Sagan também ficará evidente ao longo dessa série. Os 74 vídeos dessa série ou deste curso, como você preferir chamar, totalizam cerca de 10 horas de conteúdo. Mas antes de dizer que isso é muito tempo, pense que isso significa menos de alguns poucos jogos de futebol, ou algumas idas no salão de beleza, ou menos ainda que qualquer maratona de séries na Netflix. Mas aqui tem um diferencial. Ao finalizar essa série, é provável que você experimente uma real mudança na sua forma de pensar, na forma que você interage com o mundo à sua volta. Nesse ponto, você terá tido contato com cada uma das ferramentas necessárias para você se tornar um pensador crítico e racional. São elas que vão lhe permitir fazer as melhores perguntas, encontrar as melhores respostas, tomar as decisões mais corretas e, de forma geral, lhe dar mais segurança para circular pelo mundo que você vive. São elas que vão permitir a você a pensar como o cientista pensa. Todos os roteiros dessa série foram preparados com muito estudo, pesquisas e revisão, e todas as referências para os tópicos de cada um dos vídeos serão apresentadas nas suas correspondentes descrições. É um conteúdo que vale a pena. Então, me acompanhe nessa série que começa aqui. Tenha a verba científica. Um abraço e até a próxima!